Está a gravar. Boa tarde a todos e bem-vindos à nossa palestra de hoje. Está a subir um eco logo? Sou eu. Portanto, bem-vindos à nossa palestra de hoje, que é feita pelo professor Dr. António Ventura e que tem como título o Bilhete Postal Ilustrado na Propaganda Política. E como tema mais desenvolvido, o professor irá abordar a história do Bilhete Postal Ilustrado em geral, depois em Portugal e em seguida a sua utilização como veículo de propaganda política, tanto a nível internacional como em Portugal. O professor António Ventura enviou-nos a sua biografia, que é longa, por isso eu não iria talvez lê-la aqui, porque senão é muito extensa. Depois coloco-a nos comentários do vídeo que iremos realizar. E, portanto, nesse caso, eu gostaria apenas de dizer que para nós, Sociedade de Antropologia e Etnologia, é uma honra receber aqui o contributo de então e a dois professores. Portanto, obrigado e vou fechar o meu microfone e passar a palavra ao Sr. Professor António Ventura. Muito obrigado, Dr. Vítor Oliveira Jorge, pesado colega e amigo. Queria dizer que estou aqui com muito gosto, é um prazer, mesmo que virtualmente, à distância. O tema que me traz aqui é um tema, enfim, que não é muito pesado, digamos assim, mas que espero que possa suscitar interesse. Como o título indiciava, tem a ver com o bilhete postal ilustrado e, mais especificamente, o bilhete postal ilustrado político, com conteúdo político e com uma intenção de propaganda política. Eu irei fazer uma abordagem inicial sobre este objeto que foi muito popular, hoje não será tanto já, obviamente, e há muito tempo que perdeu a popularidade que teve no período áureo, que foi os finais do século XIX e princípios do século XX até ao final da grande guerra, mas que continua a suscitar interesse, nomeadamente, por parte de colecionadores e também de historiosos, digamos assim. Aliás, o bilhete postal ilustrado foi, nos finais do século XIX, um verdadeiro fenómeno de popularidade, junto das camadas urbanas de alguns países europeus, dos Estados Unidos e do Japão, curiosamente também. O bilhete postal ilustrado invadiu o quotidiano de uma forma quase compulsiva. Transformou-se num veículo privilegiado de transmissão de mensagens das classes médias, mas também das classes trabalhadoras entre 1900 e 1914, o tal período áureo que eu referi. Podemos ir até 18. Era barato, era atrativo, era simples de utilizar. Comprar, escrever, enviar e colecionar postais converteu-se num hábito e, mais do que isso, numa verdadeira obsessão. O excelente livro de Daniel Benard e Bruno Guinard mostra diversos postais com fotografias de estabelecimentos comerciais unicamente destinados à venda de postais, isto é, nos finais do século XIX e depois no princípio do século XX, mais exatamente, existem, mesmo em Portugal, estabelecimentos comerciais que só vendiam bilhetes de postais ilustrados. O que mostra, é evidente, se havia estabelecimentos que só vendiam bilhetes de postais ilustrados, é porque havia um público comprador e utilizador que justificava a existência dessas mesmas casas comerciais. Vivendo dores ambulantes, quiosques com idêntico fim, nas últimas décadas de 800, o triunfo do bilhete postal pode hoje ser medido quantitativamente. Felizmente há uma bibliografia vasta sobre o bilhete postal ilustrado, nas últimas décadas e inclusivamente com quantificações, só para termos uma ideia do número astronómico. Há um estudo do John Fraser em que ele quantifica, vejam bem, a Alemanha foi o país do mundo que mais bilhetes de postais ilustrados publicou. Entre 1890 e 1913, 1 milhão 790 mil bilhetes de postais ilustrados vendidos. O Japão, o Reino Unido, enfim, são milhões de postais ilustrados que foram vendidos. Aliás, mesmo entre nós, há famílias que têm em casa com certeza bilhetes de postais ilustrados de familiares, de antepassados, e alguns deles escritos continuadamente por ocasião de férias. Conheço inúmeros casos desses, de uma família que ia de férias para Nazaré ou para Espinho, o Algarve ainda não era nessa altura local, o destino de veraneio, em que escreviam todos os dias vários postais para os amigos, para os familiares, mas de uma forma compulsiva, digamos assim. Em termos técnicos de produção, a Alemanha, mais uma vez a Alemanha, dominava nos primeiros anos do século XX. Muitos postais de outros países foram impressos na Saxónia, nas Dresden e Leipzig, a mesma coisa acontece em Portugal. Alguns bilhetes postais ilustrados portugueses de princípio do século XX foram impressos na Áustria e em outros países europeus, porque tinham meios técnicos mais avançados. Claro que em Portugal também podiam ser produzidos e foram, mas de uma forma mais rudimentar, digamos assim. Não vou detalhar essas casas especializadas em postais, em bilhetes postais. Depois houve subsidiárias destas casas alemãs, nomeadamente a Inglaterra. Portanto, há uma internacionalização deste tipo de indústria, o que atestava o seu grande sucesso. Mas vamos ver. Em primeiro lugar, estamos a falar de um objeto, uma entidade, uma coisa, que é o bilhete postal ilustrado. Ora, o bilhete postal. Não estou a falar do bilhete postal ilustrado. O bilhete postal. E já agora eu gostaria de compartilhar tela. Vamos ver. Isto é sempre uma complicação para ter acesso ao dito cujo. Vamos ver. Vamos ver se consigo. Ora bem, parece-me que... Estou com algum problema... Professor, em baixo... Sim. Sim, sim. Ok, está. Está? Está. Então... Ora bem, então... Penso que estão a ver a imagem, não estão? Sim, sim. Ora bem. Temos aqui... Temos aqui o pai do bilhete postal. Não estamos a falar do bilhete postal ilustrado, se bem que este, que estou a mostrar, seja um bilhete postal ilustrado. Foi este senhor, o doutor Harry Heinrich von Steffen, Conselheiro Superior dos Coisas Porcianos, que se lembrou, um belo dia, em 1865, de simplificar os trabalhos da carta normal. Como sabem, as cartas antes da invenção do Penny Black, da invenção do selo postal adesivo, a carta era... consistia numa folha que se dobrava, enfim, com certeza já viram essas cartas antigas que se dobrava, via-se o destinatário, e depois ia-se naturalmente ao local apropriado, para que fosse paga a taxa respectiva, que era ou manuscrita, ou depois aposta através de um carimbo com valor. E depois os serviços postais, então, enviavam, encarregavam-se do envio dessa carta e da sua chegada ao destinatário. O selo adesivo, digamos assim, o selo postal adesivo, veio facilitar as coisas, porque já não era necessário ir lá para pagar e receber o tal carimbo ou a tal inscrição do valor pago, porque se colava e entregava. O doutor Von Steffen concebeu uma forma mais simples, que consistia num retângulo, de um papel encorpado, que já tinha o selo impresso, e era muito mais fácil, escrevia-se o destinatário, havia aqui um problema, que era o espaço para se escrever uma mensagem não era propriamente muito grande, mas era tudo muito mais fácil. A ideia foi dele, mas não foi seguida. Só mais tarde, em 1869, portanto, a ideia foi do Von Steffen, mas foram os correios austríacos que adotaram a ideia. Foi o doutor Emmanuel Herrmann, que na Áustria apoiou calorosamente essa ideia, e aqui temos o primeiro bilhete postal da história. De 1869, como veem, lá está o selo, digamos assim, impresso no próprio postal, e é este, correspondente-se carta, é este o primeiro postal da história. Não é um postal ilustrado, é um bilhete postal. Portanto, são coisas diferentes. Mas, com o andar do tempo, o bilhete postal popularizou-se imensamente, nomeadamente no mundo comercial, porque era muito mais fácil escrever postais, como este, para fazer encomendas, para enviar mensagens a fornecedores, a clientes. Portanto, os estabelecimentos comerciais, as empresas, compravam milhares de postais, e era tudo muito mais simples, muito mais fácil, a comunicação, claro, as comunicações eram sintéticas, mas, estou a pensar numa encomenda, que o estabelecimento comercial fazia ao seu fornecedor, ou a comunicação para um cliente, a quem vendia estes produtos, tudo era muito mais fácil, e alguns destes estabelecimentos comerciais ou industriais, começaram também, tiveram outra ideia, que era aproveitar este bilhete postal, para fazer publicidade, e alguns utilizavam carimbos, compravam naturalmente nos Correios, porque os Correios eram a entidade que exclusivamente tinha capacidade de fazer estes bilhetes postais, obviamente, por causa do selo, que era um selo oficial, mas eles depois punham um carimbo com o endereço da loja ou do estabelecimento comercial, e até por vezes, esse carimbo tinha alguns elementos até iconográficos interessantes. Portanto, isto espalhou-se rapidamente. Mas depois começaram a ser feitos bilhetes postais, do outro tipo. Não tinham o selo impresso. Isto é, era necessário que se comprasse o selo, para colocar neste bilhete postal. Mas eram bilhetes postais ilustrados. Isto é, eram bilhetes postais que tinham outros elementos iconográficos, do mais diverso tipo. E estes bilhetes postais sem selo, de correios que necessitavam do selo, começaram a produzir-se em quantidades industriais. Aqueles milhões que eu há pouco falei, são bilhetes postais desse tipo. Bilhetes postais ilustrados, porque têm uma imagem, e nos finais do século XIX, princípio do século XX, produziram-se milhões em todo o mundo desses bilhetes postais. Claro, atenção, os próprios correios oficiais irão produzir bilhetes postais ilustrados, com o selo impresso. Mas, na esmagadora maioria, não tinham selo, tinham que ser comprados. E então, estes bilhetes postais tinham os elementos mais diversos. Claro que a maior alfabetização que existia na época, o desenvolvimento dos hábitos epistulares, a camadas da população que até ainda os tinham, facilitaram a divulgação destes bilhetes postais ilustrados. Há pouco referi a questão das férias, da praia, ou das instâncias termais, e naturalmente todas elas tinham à venda centenas de bilhetes postais ilustrados, sem selo, mas com imagens dos locais, dos monumentos, etc. E as pessoas gostavam de os enviar. Então, temos uma temática extraordinária, extraordinariamente variada, românticos, felicitações, flores, pássaros, cenas e ambientes variados, monumentos, cenas históricas, personalidades históricas, etnográficos, reproduções de obra de arte, é um mundo infindável, que certamente já viram em bilhetes postais vários. Temos aqui alguns exemplos, bilhetes postais do princípio do século XX, com cenas românticas, ou com elementos, há muitos bilhetes postais com crianças, neste caso estão a ver três crianças, com uma carta e um ramo de flores, e depois por baixo, boas festas, naturalmente, esta mensagem não fazia parte do bilhete postal, mas quem o endereçou é que escreveu. Enfim, as mais diversas, estou a imaginar esta, com esta criança dependurada, não é? que hoje em dia causaria certamente frisson, digamos assim, e seria considerado maus-tratos infantis. Ou a outra, reparem, a outra é muito curiosa, porque era um bilhete postal produzido industrialmente para vários países, em que aquela mensagem não fazia parte do bilhete postal. Aquela mensagem, que tem ali aquele retângulo, estava em branco, e em cada país era impressa uma mensagem na língua respectiva. Aqui, naturalmente, em castelhano, em espanhol, mil felicidades, perdão, em português, mil felicidades, mas podia ser em inglês, em alemão, qualquer outra língua. Portanto, há uma indústria virada já para o mercado internacional. Mais dois exemplos. uma temática que aparece muito nesta época são cenas com crianças simulando cenas de adultos. Na cozinha, na sala, etc. Há muitos postais desse tipo. Estes são um pouco mais dos anos 30, 20, mais uma vez, um com uma mensagem que era colocada no respectivo país, como eu sou feliz em Tiamar, naturalmente, se fosse noutro país que não em Portugal, a mensagem seria diferente. E atenção, havia aquilo que na época se chamava os caixeiros viajantes, que percorria o país com catálogos de postais e visitavam os estabelecimentos comerciais para receber as encomendas respectivas. Cá está lá embaixo o Recuerdo com Afecto. Enfim, são temas os mais diversos. Estes são um pouco diferentes. porque começamos a encontrar artistas, pintores, desenhadores, escultores, que começam também a fazer trabalhos para bilhetes postais. Este postal que estão aqui a ver, que tem os selos colocados, faz parte de uma coleção de... Estes postais são de final da década de 10 do século XX, que representava países. isto é, neste caso, é a China e em cada postal aparecia uma mulher com uma indumentária eventualmente típica do respectivo país e com a bandeira, também uma bandeira alusiva alusiva a esse país. Estes dois postais são postais... O de cima é um postal húngaro e o de baixo é um postal austríaco, mas emitidos pelos próprios correios. Quer dizer, no verso está o selo impresso, mas podia não estar. Este sim é um bilhete postal ilustrado pleno, digamos assim, na plena ascensão. Estes estão bem em que aparecem cenas históricas, obras de arte, eróticos. Há imensos postais do princípio do século XX de cariz erótico, neste caso, enfim, com um cariz erótico bastante moderado, digamos assim, mas posso dizer que existem também inúmeros bilhetes postais desta época com um cariz erótico muito menos reservado do que os que estão aqui a ver. Naturalmente que estes não se destinavam a serem enviados pelo correio a cumprir a sua missão, mas sim a serem colecionados de forma privada. Os bilhetes postais ilustrados que tiveram maior popularidade são estes. Os topográficos daqueles que apresentavam imagens de localidades e dentro desses bilhetes postais topográficos os mais apreciados não na época mas hoje pelos colecionadores pelos estudiosos são aqueles que têm pessoas que mostram pessoas quer dizer porque um bilhete postal ilustrado que mostra uma catedral no princípio do século XX em princípio não terá havido grandes alterações do edifício durante o século XX em princípio estou a falar em geral mas o ambiente sim as pessoas sim o vestuário sim e isso é importante para quem quer estudar o vestuário para quem quer estudar determinados locais que eram locais de sociabilidade dentro das localidades em cima temos um bilhete postal de Madrid no retiro e em baixo um bilhete postal de Badajoz que tem outros elementos interessantes por exemplo estamos a ver uma viatura de tração animal aqui em baixo e aparecem de facto portanto este bilhete postal ilustrado é uma fonte para a história para a etnografia para a história da arte para os mais variados campos quer dizer o estudioso pega no postal na imagem e depois retira aquilo que lhe interessa vejam estes dois postais portugueses extraordinários um postal do princípio do século XX Delves que mostra um bailarico e vejo a riqueza deste postal riqueza a todos os níveis nomeadamente algumas teorias que existiam sobre a ideia de que nestes bailes populares a dança não era feita de uma forma muito próxima como estamos a ver há casais que estão a dançar ali de uma forma bastante e depois vejam também os trajos típicos vejam aquele aquele homem que tem o cajado que tem um fato domingueiro com as suíças enormes como se usava no Alentejo nesta altura com o fato domingueiro com a cinta com a jaqueta com as calças apertadas os chapéus portanto é de facto uma fonte preciosa para o estudo do trajo popular desta época e muitas vezes a consulta destas fontes iconográficas evitaria erros que muitas vezes se cometem nomeadamente em alguns grupos folclóricos etc com a reconstituição dos trajos da época quando temos iconografia em baixo é um postal muito interessante com uma deboliadora caminheira e vejam bem a multidão de trabalhadores que olham para aquela máquina que vai fazer o trabalho que muitos deles fariam aqui temos o carro de bois com o barril da água com que se abasteciam os trabalhadores portanto estão a ver esta é uma iconografia fantástica há muitos bilhetes postais destes portugueses de norte a sul do país com um carácte com um interesse etnográfico enorme naturalmente uns têm uma qualidade de imagem melhores que outras porque aí também poderíamos entrar não vale a pena nas técnicas de impressão naturalmente que se um bilhete de postal for impresso tipograficamente a qualidade é reduzida mas se for litografado etc a qualidade é muito maior e depois até se usar a cromolitografia pode usar as cores enfim há um pouco de tudo mais dois belos bilhetes de portais o de cima há uma questão que tem a ver com a datação dos bilhetes postais que é uma situação complicada já vou falar sobre isso aquele de cima 1906 Orique carregamentos de cortiça aqui temos como a cortiça era transportada e aqui em baixo uma vara de porcos no Alentejo enfim há bilhetes postais só com animais que são muito interessantes também os costumes mas aqui é preciso termos um certo cuidado porque se há pouco naquele baile em Elvas tudo aquilo é genuíno nada é encenado aqui tudo é encenado porque estabelecimentos comerciais produtores de bilhetes portais foram atrás daquilo que se vendia e começaram a ser feitas coleções de tipos populares ora bem temos aqui costumes do Alentejo um camponês alentejano mas atenção exatamente a mesma fotografia aparece costumes da Serra da Estrela é exatamente a mesma fotografia estão a ver ora bem tudo isto é fictício quer dizer o que vemos por trás é um cenário num estúdio fotográfico e eu conheço esta mesma fotografia ainda camponês dos arredores de Lisboa portanto ou seja esta fotografia serviu para ilustrar para documentar costumes do Alentejo da Serra da Estrela e dos arredores de Lisboa portanto enfim 1903 este postal aqui em baixo e já agora uma pequena nota sobre a datação é difícil datarmos os bilhetes postais quanto à sua feitura ao momento em que foram impressos em que foram editados claro se ele está escrito vejam bem 1903 qual é a conclusão que tiramos é que em 1903 no dia 12 de maio de 1903 este postal já existia mas pode já ter existido há vários anos não sabemos exatamente portanto se o bilhete postal está escrito e circulado pode estar escrito e não ter circulado e não ter data não serve para nada em termos de datação o que é fundamental é o carimbo postal percebem é a data que está no carimbo isso é que é importante mas também só nos diz que o bilhete já existia naquela altura eu conheci casos de coleções de bilhetes postais isso na província era muito vulgar em que uma casa comercial fazia uma coleção de bilhetes postais e durante 20, 30, 40 anos vendia-se bilhetes postais isto é podemos encontrar o mesmo bilhete postal não o mesmo mas o mesmo da mesma coleção um escrito em 1926 o outro em 1935 o outro em 1949 claro procuramos sempre o mais antigo e a conclusão é essa nesta data ele já existia portanto foi impresso foi editado anteriormente este é um dos mais apreciados bilhetes postais portugueses por os colecionadores porque é ilustra a primeira carreira regular de transporte público rodoviário em Melgaço é do tempo da primeira república não tenho aqui a data exata mas ele está datado inclusive a ilustração portuguesa publicou esta mesma fotografia e uma reportagem sobre esta garagem do auto auto Melgaço que fazia esta carreira com esta viatura como estão a ver é um postal importante para a história do transporte público rodoviário para a história dos veículos automóveis em Portugal isto é um pequeno exemplo digamos assim é um pequeno exemplo para sublinhar o interesse do bilhete postal e o extrato como fonte mas como fonte para os mais diversos campos digamos assim claro que em termos de temáticas desde muito cedo começou também a começaram a surgir temas que nós classificaríamos hoje como de cariz político inicialmente aparecem os chefes de estado aqui temos alguns exemplos do princípio do século XX concretamente dois postais alemães com o imperador Guilherme II e o crown prince em baixo com o Kaiser Guilherme II aqui com os reis da Sérvia estes bilhetes postais políticos digamos assim podem surgir ou só com o retrato do monarca ou do presidente estou a pensar no caso da França que há muitos bilhetes postais dos Estados Unidos mas também neste caso com o filho ou aqui o casal real ou até por vezes aparecem com a família real toda mas depois aparecem também outros bilhetes postais ilustrados com temáticas políticas de atualidade e essas temáticas políticas já na época tinham a ver com os conflitos com as guerras com os conflitos que ocorreram na Europa no princípio do século XX e mesmo alguns nos finais do século XIX o caso de Reifus por exemplo em França que todos conhecem suscitou o aparecimento de bilhetes postais ilustrados pro de Reifus e contra o de Reifus depois a guerra na China a guerra anglobower a guerra dos boxers na China a guerra russo-japonesa de 1905 há muitos bilhetes postais por todo o lado aqui temos por exemplo dois bilhetes postais alusivos ao caso de Reifus há dezenas dezenas nomeadamente em cima um exaltando o Zola enfim o facto de ele ter apoiado o de Reifus mas também existem muitos bilhetes postais contra o de Reifus chamando-lhe traidor etc tudo isso a guerra anglobower também suscitou muitos bilhetes postais anti-briténicos especialmente França Holanda e Alemanha naturalmente países que não eram muito simpáticos não gostavam muito de Inglaterra ainda por cima sentiam no caso da Holanda uma certa uma certa identificação com os Bowers então temos em cima um portal francês em que aparece um Bower a perseguir o Inglês e esse Inglês é nada mais nada menos que o Lord Kitchener enfim que será ele aliás que vai vencer os Bowers como sabe ela é uma figura fundamental do imperialismo alemão nos finais do século XIX princípio do século XX irá morrer tragicamente durante a grande guerra quando o navio em que ele viajava foi torpedeado e afundado mas foi o homem que no Fudão venceu a revolta do Mahadi foi o homem que na África do Sul venceu os Bowers mas aqui ele aparece como sendo perseguido por um Bower ou em baixo em baixo imagina o presidente Cruz era o presidente do Transval às portas de Londres imagina quer dizer a guerra em Globoer passou mudou de cenário já não se travou apenas na África do Sul agora os Bowers atacavam atacavam Londres enfim foi uma guerra terrível como todos sabemos e foi uma guerra onde pela primeira vez se utilizaram técnicas que farão escola mais tarde os campos de concentração que os ingleses criaram na África do Sul para os fazendeiros os colonos Bowers e as famílias respectivas e o gás venenoso que os ingleses utilizaram na artilharia na África do Sul portanto quando muitas vezes se fala na grande guerra por causa do gás venenoso não não foi a primeira vez nada disso os ingleses usaram-nos também na África do Sul a guerra russo-japonesa de 1905 foi um conflito que teve repercussões tremendas porque repareste estamos a falar de duas potências uma europeia a Rússia outra asiática ou melhor extra-europeia fora da Europa portanto inferior estamos a falar de uma época o eurocentrismo era maior do que é hoje então o que causou sensação foi o facto de o Japão derrotar a Rússia claro não há propriamente bilhetes postais esta não era a primeira situação em que uma potência ou um país ou um Estado não europeu derrotasse-se uma potência europeia já nos finais do século XIX como todos sabemos isso aconteceu aí aconteceu com os italianos na Etiópia à Adwa e aconteceu embora depois a situação se alterasse para a África do Sul e Zandloana com a derrota dos ingleses pelos hulos mas daí não há bilhetes portais mas em relação à guerra em relação à guerra russó-japonesa muitas muitos bilhetes portais muitos bilhetes portais nomeadamente este portal de cima aparece o principal general japonês o general Oku que tomou Port Arthur e que naturalmente na Europa foi alvo de postais satíricos por causa do nome dele não é? enfim não tinha outro senão ele e temos aqui postais sobre o bombardeamento de Port Arthur pelo general Oku portanto já nesta altura se fazia algum humor mesmo com a guerra neste caso com o nome do general uma pequena nota sobre um grande artista português o Leal da Câmara que esteve exilado em França e colaborou enfim era um republicano como sabemos ele teve vários processos por causa das caricaturas que fez e publicou em jornais vários republicanos e humorísticos portugueses e trabalhou em França e colaborou tanto em França em revistas francesas como belgas nomeadamente L'Assiette au Boer que era uma das mais famosas revistas com uma divulgação enorme tanto na França como na Bélgica e ele publicou vários várias caricaturas de chefes de Estado europeus Les Souverants temos aqui três exemplos Guilherme II Vítor Emmanuel III e o nosso rei Dom Carlos naturalmente que a legenda Leroy de Portugal se repararem tem a point pour l'abattoir está pronto para o abate digamos assim o leal da câmara não escondia mas o leal da câmara atenção os postais do leal da câmara em França tem uma altíssima cotação estes não estes não tanto mas estes sim assinados LC e tem a ver com a vida política francesa são muito procurados em França estes portais atingem altos preços não são astronómicos mas altos preços e são portais que têm a ver com a vida política francesa com os ministros os partidos etc portanto ele meteu-se muito bem na vida política francesa e grangeou um enorme prestígio nesse país mais dois exemplos sobre a visita de Afonso XIII à França em que ele caricaturou Afonso XIII enfim ele era de facto aqui neste caso ele assina como leal da câmara com o nome todo mas muitos postais estão só LC um momento particularmente importante para a propaganda política é a grande guerra XIV-XVIII porque é justamente nessa altura que nasce a propaganda política moderna nas várias vertentes é nessa altura que o rádio é usado é nessa altura que o cinema é usado é nessa altura que a imprensa é usada o cartaz é usado enfim é uma época de é uma época de em que vários estados criaram serviços especializados para a propaganda estou a pensar nos Estados Unidos criaram um aparelho de propaganda extraordinário extraordinário o que é compreensível porque o presidente Wilson foi eleito em nome da paz e da neutralidade e depois teve que justificar a entrada na guerra e então criou um aparelho de propaganda brutal para convencer a opinião pública a opinião pública americana da mudança radical de política de paz e neutralidade a um intervencionismo ao lado dos aliados e durante a guerra então temos mais uma vez uma avalanche de bilhetes postais uma avalanche por todos os países beligerantes todos incluindo Portugal produziram bilhetes postais muitos deles eram escritos pelos militares na frente de combate em Portugal então embora Portugal tenha participado na guerra como todos sabemos só em 16 é que a guerra é declarada as nossas tropas estou a falar na frente europeia na frente africana desde 14 que há confrontos em Angola e Moçambique mas na frente europeia na frente europeia os nossos militares chegaram em 17 no princípio 17 vieram embora em 18 portanto durante um ano e tal mas escreveram-se dezenas de milhares de bilhetes postais para os familiares há um amigo meu cujo avô esteve em França nessa altura que tem uma pilha enorme de bilhetes postais porque o avô escreveu todos os dias um bilheto postal para a mulher que estava em Portugal portanto imagina a quantidade de bilhetes postais que se escreveram aqui temos um bilheto postal francês por leboche em que uma miúda uma criança está sentada num penico em cima da bandeira alemã portanto vejam bem é uma forma sui generis de manifestar o seu desagrado pela Alemanha e depois um bilhete de postal inglês em que aparece o bulldog como símbolo da Inglaterra perseguindo uma salsicha alemã e depois um aviso às salsichas alemãs não se metam à frente dos bulldogs ingleses famintos claro que a propaganda tem sempre o mesmo objetivo nesta altura como hoje é exatamente a mesma coisa a propaganda o que é que pretende? pretende transmitir falsas imagens pretende transmitir a imagem que o inimigo é horrível cruel desumano e que nós somos os melhores do mundo e somos santos prontos para entrar no paraíso é exatamente o que acontece aqui a propaganda é esse o objetivo da propaganda a propaganda não tem nada a ver com a verdade tem a ver com a nossa verdade com a verdade de cada um aqui temos mais três bilhetes portais do tempo da grande guerra em cima um bilhete portal inglês Guilherme parte para a guerra e vejam ele vai tem um cavalo de pau depois tem soldados de madeira eventualmente portanto é um exército um pouco um pouco estranho em baixo é um postal espanhol de 1914 é um postal que critica a guerra em que olha para as potências que estão em conflito representadas por crianças como sendo uma briga de crianças que não sabem bem o que querem e estão a abrigo umas com as outras o outro postal é um portal inglês que faz parte de uma coleção sobre os países beligerantes os países aliados em que aparece um militar desse país com uma mulher e com um guarda-chuva um guarda-sol com a bandeira com a bandeira respectiva já temos o lorde que está vou pedir às pessoas que têm o microfone aberto para fazerem o favor de fechar é que se está a ouvir um ruído de fundo permanente agradeço que fechem o microfone desculpe senhor aqui temos um postal com o Lord Kirchner e outro com o Kaiser e a mensagem do Schamm de Zumzig através da luta para a vitória portanto são postais patrióticos estes postais da grande guerra muitos deles são postais patrióticos para incentivar a população os militares no combate vamos então agora ver o caso português e eu penso que é mais útil em vez de estar a olhar para notas que tenho aqui seguir as imagens que é muito mais dinâmico digamos assim e muito mais fácil ora aqui temos o primeiro bilhete postal nós começámos mais tarde 1878 é o primeiro bilhete postal Dom Luís aqui está ele com o selo impresso curiosamente este foi enviado de Mafra para a Ericeira estão a ver fez uma distância enorme e em baixo é o primeiro bilhete postal ilustrado 1894 comemorativo do quinto centenário do infantil Henrique portanto são os dois primeiros bilhetes postais bilhete postal só e bilhete postal ilustrado depois em 1895 temos este é um caso curioso porque temos bilhetes postais oficiais é o de cima é um bilhete postal emitido pelos correios portugueses portanto oficial e temos em baixo um bilhete postal também comemorativo do centenário antoniano mas que não é oficial e reparem bem tem ali franquia tem ali o local para circular o selo e são bilhetes postais ilustrados cá temos ilustrações o Santo António num caso e no outro também aparecem em Portugal bilhetes postais com os monarcas com com o don Carlos há imensos bilhetes postais com a rainha dona Amélia com os filhos com a família dezenas e dezenas de bilhetes postais mas depois também começam a aparecer outro tipo de bilhetes postais por exemplo João Franco em cima e João Franco em baixo pouco satisfeito com a eleição municipal do Porto são postais do princípio do século XX o bilhete postal que representa João Franco é um bilhete postal especial porque é um postal fotográfico porque estes bilhetes postais eram produzidos com várias técnicas de impressão mas a generalização da fotografia o desenvolvimento da fotografia e a produção barata de fotografias fez com que aparecesse um tipo de bilhete postal especial que é o bilhete postal ilustrado fotográfico são fotografias curiosamente mais tarde nos anos 40 50 por todo o país é o que predomina são os bilhetes postais fotográficos porque se vendiam já nesta altura caixas com papel fotográfico então o que era necessário era ter a matriz vidro imprimia-se a fotografia e eram fotografias e na parte de trás do papel desses retângulos de papel já estava carta postal postcard etc e as linhas para se escrever e colocar o endereço neste caso até temos a assinatura do João Franco que havia matrizes em vidro que tinham a fotografia e por baixo a assinatura da personalidade a representar nessa mesma fotografia estes postais fotográficos são normalmente de boa qualidade e permitem hoje boas reproduções o outro é colorido é uma é uma litografia e também enfim tem bastante qualidade este é um 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 postal francês muito curioso com o Dom Carlos e faz parte de uma de uma série de bilhetes postais fotográficos são fotografias que foram feitas em Portugal em 1905 por ocasião da visita do presidente francês Loubet e o fotógrafo do presidente fez uma reportagem digamos assim sobre a visita uma das fotografias foi esta e depois foi feita uma série de fotografias e esta é magnífica é uma fotografia muito procurada também por causa do automóvel que estão aqui a ver visitas falei-vos no presidente Loubet também em 1903 o Eduardo VII visitou Portugal em 1903 Afonso XIII visitou Portugal e fizeram-se belos bilhetes portais fotográficos litografados estes bilhetes portais são muito muito curiosos e apreciados porque têm várias técnicas aqui são fotografias mas que são coladas depois no bilhete postal que é impresso e as letras são em relevo e as cercaduras são em relevo e adorado são bilhetes portais já com uma técnica apurada mas muito muito bonitos e resultam muito bem esta aqui é a visita do Kaiser em 1905 em que aparece uma fotografia com a família real com a bandeira da Alemanha nesta época e com uma cercadura é um bilhetes postal muito bonito e de grande qualidade cá está a visita do presidente Loubet em Portugal em 1905 que foi esta visita teve um impacto muito grande entre os republicanos portugueses porque ele era o presidente da República Francesa que era um pouco uma república modular para os republicanos portugueses e assim temos um bilheto postal em que a cidade de Lisboa dá as boas vindas ao presidente Loubet é um postal enfim institucional digamos assim o de baixo já é um pouco diferente porque estão a ver aparece homage de hipócrita que é o presidente da república francese em que aparece uma figura que simboliza a república com o barreto fris e com uma coroa de louros portanto aqui já é um postal mais comprometido em termos republicanos se quisermos há vários portais inclusivamente comerciais estou a pensar na companhia das águas medicinais do Monte de Mazão por exemplo fizeram dois bilhetes portais de homenagem ao presidente Loubet mas a propagandear as águas há sempre um certo aproveitamento já nesta altura acontecimentos históricos em cima a chegada dos vencedores dos Coamatas em Angola em 1907 com a concentração no Torre do Passo ou aqui em baixo manifestação a Dom Manuel II em Vila Viçosa começam a aparecer bilhetes portais com este tipo de elementos que também são bastante interessantes do ponto de vista iconográfico e documental os primeiros bilhetes portais republicanos portugueses creio que são estes e digo creio porque até outras informações não encontrei bilhetes portais mais antigos e são de 1901 são produzidos pelo jornal portuense o norte e têm as fotografias dos deputados republicanos eleitos pelo porto afonso costa xavier esteves e paul falcão o postal de baixo está circulado 1901 mas eu creio que será o ano de edição destes bilhetes portais são os primeiros como podem ver a qualidade não é muito grande lá temos o local para colocação do selo cá estão bilhetes portais fotográficos vejam a qualidade das fotografias e nos três nestes três casos são do princípio do século devem ser de 1907 8 em que aparece o retrato e aparece depois a assinatura de três dirigentes republicanos cá está o Brito Camacho de barba e enfim jovem ainda o França Borges e o João de Menezes a caricatura começa a ser usada também com bastante frequência estes portais são de 1906 de um artista importante o Alfredo Cândido que foi um artista muito prolífero com desenhos com ilustrações e com caricaturas e esta coleção é uma coleção bastante bastante grande de figuras políticas da época não apenas republicanos também parecem monárquicos eu selecionei estes três apenas para ilustrar quando olhamos para uma imagem isto é válido para qualquer imagem e para descodificarmos temos que conhecer o contexto em que ela foi produzida porque ela pode ter elementos que nos sejam desconhecidos e nesse caso nós não temos a chave que nos permita descodificar plenamente a imagem temos em cima Afonso Costa o Arreda da República Arreda da República mas o que é isto? isto é uma alusão ao Infante do Afonso o Arreda o Irmão do Dom Carlos ou seja se alguém olhar para isto o Arreda porquê? para trás? o Arreda não o Arreda é o Infante do Afonso e porquê que ele era conhecido como o Arreda ele foi dos primeiros a percorrer vertiginosamente as ruas de Lisboa de automóvel e era particularmente perigoso a descer a caldeçada da ajuda e como o automóvel não tinha buzina ele gritava arreda arreda para as pessoas se afastarem e então ficou como o Arreda para além disso era bombeiro voluntário e era uma figura estimável era de facto uma figura e gostava da vida gostava dos prazeres da vida ora temos depois Bernardino Machado conselheiro da República estão a ver uma coroa e um barreto de frígio isto é a alusão o Bernardino Machado foi conselheiro de Estado foi par do reino foi deputado na monarquia foi uma figura importantíssima da monarquia mas que em 1903 aderiu ao Partido Republicano então cá está a coroa e o barreto de frígio mas naturalmente que ele não podia ser acusado do oportunismo porque essas mudanças essa mudança quando foi feita ninguém suspeitaria que sete anos depois a República seria proclamada aliás em 1903 poucos suporiam que a República pudesse vir num curto prazo de tempo portanto se fosse por oportunismo ele tinha ficado onde ficou era catedrática em Coimbra uma figura das mais respeitadas no país mas não esta é a referência e depois temos o António José de Almeida aqui com o António José de Almeida que está um bocadinho mais complicada o que é que nós vemos ali vemos um macaco com um barreto de frígio não é? então porque é que aparece um macaco com um barreto de frígio porque o António José de Almeida esteve em São Tomé ele esteve em São Tomé onde foi médico também e fez parte de um grupo que era chamada chamava-lhe uma espécie de República de São Tomé digamos assim portanto esta é a referência à passagem dele por São Tomé parece um macaco com um barreto de frígio aqui está a razão portanto é necessário conhecer-se um pouco o contexto em 1906 temos três dos deputados eleitos mais uma vez o António José de Almeida o Alexandre Braga o Afonso Costa em baixo com referências várias nomeadamente aqui em baixo quando aparece ali uma guilhotina e uma bandeira francesa foi um célebre discurso do Afonso Costa em que ele dizia que a propósito dos adiantamentos à Casa Real por muito menos caiu no cadafalso a cabeça de Luís XVI e ele foi expulso naquela altura quando um deputado falava assim desta forma chamava a polícia e ele era expulso do hemiciclo os dirigentes do Partido Republicano aqui temos este bilhete postal uma pequena nota que estão a ver o diretório do Partido Republicano é um bilhete postal que tem uma técnica chamaríamos hoje mista são cinco fotografias de dirigentes republicanos membros do diretório do Partido depois como é que este postal era feito era pegava-se numa cartolina de uma certa dimensão e depois nessa cartolina colavam-se as cinco fotografias e depois pintava-se o resto portanto como estão a ver as fotografias são fotografias o resto é pintado e desenhado portanto temos uma composição mista que depois é fotografada e resulta isto portanto é um portal fotográfico mas que resultou de uma técnica mista como diríamos hoje o regicídio os acontecimentos políticos dramáticos e temos aqui um bilhete postal de homenagem aos regicidas de homenagem a Costa e Buíça naturalmente um bilhete postal republicano portanto um acontecimento no acontecimento morreu Dom Carlos e o Príncipe Lixo Felipe morreram o Manuel Buíça e o Alfredo da Costa e um outro cidadão que não tinha a ver com o acontecimento mas depois reparem bem temos aqui fotografias dos três que morreram do Costa do Buíça e do Sabino da Costa que foi o tal cidadão que não estava envolvido nos acontecimentos mas que morreu tão bem foi dirigido por um tiro estes postais têm qualquer coisa de macabro como estão a ver são fotografias de cadáveres aliás estas duas foram fotografadas por Benuliel creio que conhecem a história ele estava mas não e então pediu para colocarem os cadáveres para ele poder fotografar mas isto tem qualquer coisa de macabro mas atenção tem também qualquer coisa de como é que direi de homenagem aos mártires quer dizer podemos situar estas fotografias que estão a ver aqui no mesmo plano daquela iconografia dos mártires cristãos que nós vemos nas igrejas coisas onde era miúdo quando um fulano decapitado ali que coisa horrível com o sangue a escorrer etc pode ser olhado são mártires mártires naturalmente que há uma quantidade enorme de bilhetes postais sobre o regicídio mas em homenagem ao Dom Carlos ao Luís Filipe e até cenas do próprio regicídio o acontecimento foi alvo foi objeto de reconstituição por todo o mundo até no Japão se publicaram em jornais cenas que nada tem a ver com a realidade a esmagadora maioria dessas imagens foram feitas por alguém que nunca esteve em Lisboa e muito menos tenha presenciado o que quer que seja portanto cada imagem é uma versão do regicídio que não corresponde ao que aconteceu aqui temos um bilhete postal curioso dois aliás um deles a vitória republicana na Câmara Municipal de Lisboa em 1908 que foi fundamental para o progresso do Partido Republicano porque o Partido Republicano tinha uma difícil tarefa à sua frente que era provar ao povo português que era credível porque o falar toda a gente fala há que ter provas concretas de que é possível de que se pode gerir o país e o acesso à Câmara de Lisboa foi importante porque eles fizeram um bom trabalho na Câmara de Lisboa isto é atenção a eleição até nós seríamos eleitos porque não houve oposição os monárquicos não participaram nas eleições portanto a lista republicana foi a única que concorreu portanto ganhou obviamente assim é fácil mas eles fizeram um trabalho interessante e puderam depois mais tarde dizer nós fizemos um bom trabalho nós sabemos gerir porque falar toda a gente fala gerir nem todos conseguem nem todos sabem e depois uma consequência também do regicídio foi a queda de João Franco então temos aqui uma caricatura enfim não é de grande qualidade mas em que aparece o Zé Povinho a dar um pontapé no João Franco fora da piolheira esta referência à piolheira penso que todos sabem foi aquela palavra que o Dom Carlos usou para designar Portugal Portugal é uma piolheira então ele vai para a terra dele vai para a gardunha vai para a beira e leva um pontapé e em 1910 os republicanos elegem o maior número de deputados de sempre aliás que nunca chegaram a tomar assento no parlamento porque a evolução republicana fez com que o parlamento eleito não tomasse posse é um grupo razoável mas reparem bem minoritário quer dizer eu costumo dizer que se os republicanos ficassem à espera de ganhar as eleições para mudar o regime ainda hoje viveríamos em monarquia não enfim não havia grandes hipóteses de o fazer mas aqui temos são bilhetes portais curiosos de deputados alguns já o tinham sido outros nunca serão e depois temos a revolução republicana dezenas de bilhetes portais de todo o tipo dezenas e dezenas aquela aquela aquele postado de cima com uma mulher imaginem de revólver na mão a heroína Amélia Santos até parece que ela participou ativamente nos combates não participou quer dizer é um caso também é um caso também de ficção Amélia Santos era empregada numa leitaria da avenida e foi para a rotunda e ajudou depois chegou lá já à tarde não participou nos combates há uma entrevista com ela num dos jornais a seguir a função da república em que ela diz que foi para lá que ainda pegou numa espingarda mas que era muito pesada preferiu o revólver que era mais leve é aquilo que chamamos é uma pose para a fotografia como a de baixo como esta que é um postal holandês imagina naturalmente não há fotografias da rotunda durante os combates as fotografias são feitas após os combates quando os republicanos já triunfaram como esta em que eles estão ali aquele está a apontar a espingarda mas enfim aqueles dois são poses para a fotografia também há recriações atenção quer dizer não há fotografias mas há recriações como esta de baixo é a do Alberto Sousa em que ele concebe uma cena aparece o Machado Santos a cavalo com a espada na mão e tudo a disparar parece um combate tremendo não é? e em cima também atenção que havia de facto árvores na rotunda nesta altura e havia umas barracas fazia-se uma feira ali mas isto são reconstituições heroicas digamos assim e depois temos os novos mártires o Miguel Bombarda e o Cândido dos Reis que morreram antes da revolução enfim como todos sabem não vale a pena estarmos a detalhar portanto são os novos heróis os heróis republicanos a proclamação da república o momento da proclamação da república também que deu aso a muitas confusões em que aparece o José Relvas e o Eusébio Leão e depois há uns que dizem que foi o Eusébio Leão proclamou a república outros dizem que foi o José Relvas bem a questão está esclarecida é ler os jornais da época não há dúvida nenhuma quer dizer o José Relvas é que ele não não é o governo e o Eusébio Leão proclamou a república como secretário do diretório do partido mas isso está escrito nos jornais da época mas claro depois um diz uma coisa e os outros copiam aquilo que ele diz a fuga da família real para da iriceira também há vários bilhetes portais aquele de cima também é do Alberto Sousa que requeria essa saída o de baixo é de um fotógrafo que fazia a época estival na iriceira instalava-se lá para fazer fotografias aos veraneantes então ele fez esta fotografia que reproduziu depois fez muitas fotografias reparem acima com um carimbo fuga da família real da iriceira há um outro portal que eu não tenho que não reproduzo aqui que também passa por ser a fuga da família real da iriceira mas não é aliás se nós olharmos para o portal eu não o tenho aqui para mostrar neste momento porque o movimento é ao contrário não é para o mar é do mar para a terra e depois falando com um especialista na história da iriceira ele disse-me que era uma festa de pescadores que se fazia anualmente e a fotografia era dessa festa de pescadores em que uns saiam com dois barcos do mar mas passava como sendo a fuga da família real que há recriações vejam aquele de cima é do famoso Jorge Scott que apesar do nome era francês e é um dos grandes ilustradores da grande guerra na imprensa francesa e especialmente inglesa da grande guerra ele aparece com montes de ilustrações e fez esta ilustração da saída para o exílio e da família real estão a ver está a linha dona Amélia o dom Manuel com o ar pesaroso e em cima vê-se o regicídio o drama do regicídio é uma composição muito interessante esta de baixo é do é uma caricatura como estão a ver da fuga como sendo a fuga da Sagrada Família para o exílio em que a Nossa Senhora é a rainha dona Amélia o menino Jesus é o dom Manuel o São José é o infante dom Afonso o arreda é a ele e depois temos o burro é o pai vaconceiro portanto se repararem o burro é o pai vaconceiro temos depois com o novo regime uma propaganda que se destina a exaltar as virtualidades futuras hipotéticas do novo regime hipotativas do novo regime estes dois portais penso que são muito elucidativos é um novo tempo é uma nova época que se pretende a República Portuguesa que aparece portanto num caso como outro figuração clássica desde a Revolução Francesa da mulher como símbolo da República com o barrete frígio já aparece aqui a bandeira portuguesa a nova bandeira da República o mapa de Portugal significará a unidade que se pretende a unidade da Pátria e depois no outro portal vejam bem aparecem navios caminho de ferro um avião é um pouco o progresso o desenvolvimento que a República se propõe fazer unidade a ideia de unidade em que aparece aquele postal viva a República com um marinheiro um elemento do exército um civil armado este postal em baixo é muito curioso eu creio que é a primeira vez que aparece num dia de postal a Guarda Republicana porque aparece um marinheiro um soldado do exército e a Guarda Republicana que está ao centro ainda por cima o que ilustra bem a importância política da Guarda Nacional Republicana no novo regime proclamado em 1910 o governo provisório eu vou passando mais rapidamente para não Dr. Oliveira Jorge não estou a controlar o tempo mas com o risco de não, não esteja à sua vontade vou fazer isso embora seja perigoso aqui temos o governo provisório aliás aparecem postais logo no início com o falso governo provisório quer dizer o governo provisório com o Basílio Teles como foi anunciado que nunca chegou de facto ele nem sequer sabia não foi convidado quanto mais poder aceitar o cargo os novos símbolos o hino nacional a portuguesa cá está este postal é muito engraçado é um postal desdobrável que tem já o Manuel de Riaga portanto já tem a ver com a eleição do primeiro presidente da república e tem depois a letra e música da portuguesa e no outro mais uma vez também temos já a portuguesa a bandeira referência ao hino nacional mas também a bandeira em relação à qual houve uma polémica tremenda não pensem que foi pacificada a adoção da bandeira vermelha e verde por contrário houve posições antagónicas que estão aqui protagonizadas pelo Guerra Junqueiro e pelo Teófilo Braga estão a ver que estão à briga os dois porque enquanto o Teófilo Braga defendia uma mudança radical e a adoção de uma bandeira completamente nova o Guerra Junqueiro dizia que não dizia que o azul e branco não eram as cores da monarquia mas da liberdade foram as cores que os liberais usaram na luta contra os miguelistas etc então ele defendia que se devia manter o azul e branco com a mudança obviamente no centro desaparecia a coroa etc essas coisas todas então isto foi isto deu as tomadas de posição e houve uma imaginem uma espécie de referendo o outro bilhete postal qual a preferida projeto aprovado pelo governo ou o projeto de Guerra Junqueiro então as pessoas compravam este este bilhete postal escreviam qual é que preferiam e depois enviavam pelo correio o seu voto é evidente que isso não teve qualquer não é sequer eu tenho conhecimento que tenham sido contabilizados ou contados sequer esses votos mas não deixa de ter a sua graça agora posso dizer que houve dezenas de projetos a maior parte deles humorísticos isto são apenas propostas eu conheço mais de 70 diferentes portanto os portugueses são exímios em criar inventar coisas claro há coisas que não têm pés na cabeça aquela em cima com um barril de frio mas esta em baixo que estão a ver esta muito confusa foi no carnaval de 1911 em que estudantes de Lisboa num cortejo carnavalesco levaram este cartaz que era a síntese de todas as correntes e todas as opiniões estão a ver em que aparece o vermelho o verde o azul o branco um baguete de frio uma coroa no centro cartas de jogar um chapéu de coco um chapéu um capi do exército uma boina da marinha isto é a gozar isto é a brincar mas agora eu conheço mais de 70 claro aprovada a nova bandeira houve quem a aproveitasse esta é a proposta oficial mas vejam bem temos aqui em baixo a casa das bandeiras e a alfaitaria de A. Cardoso que nos seus bilhetes portais comerciais coloca não só a bandeira como a portuguesa e o armazém de vinhos finos e de consumo José Luciano Marques nos seus bilhetes comerciais lá está o escudo republicano com uma parra e umas uvas em cima também portanto há que aproveitar tudo isto o anticlericalismo tão presente na propena republicana concretizou-se na lei da separação na lei do divórcio e aqui temos Afonso Costa ministro de justiça com a república tendo a seus pés um padre tanto num caso como no outro e vejam bem tanto numa situação como noutra os dois padres têm navalhas na mão a navalha é o símbolo da traição percebem? navalha na taberna o símbolo da traição da baixeza e este mulher de postal que tem Afonso Costa reparem no rosto do padre é um rosto simiesco estão a ver é um macaco e a origem deste a origem desta adoção tem a ver com o princípio do século 20 1901 ou 2 com o caos calmou não posso estar a abordar em detalhes as coisas mas foi o caso calmou teve a ver com o Rosa calmou que era filha do consul do Brasil no Porto e que terá sido raptada não foi quer dizer ela enfim tinha perturbações queria entrar num convento o pai não queria não foi a propósito dela que o Miguel Bombarda fez um célebre relatório também sobre o estado mental dela e ela à saída de uma missa entrou por uma carruagem de uma senhora que ela conhecia e pediu-lhe para levar a um convento isto para os republicanos foi um rapto percebem portanto ela foi raptada pelos jesuítas claro que não foi mas isso é irrelevante percebem eu digo isto muitas vezes aos meus alunos não interessa se uma coisa é verdade ou é mentira desde que ela seja eficaz dou sempre o exemplo de 1383 em que o povo de Lisboa corre para salvar o mestre quando o mestre é que estava a matar o pobre duandeiro acudam ao mestre que matam não matam coisa nenhuma portanto é uma mentira mas que pôs a multidão em movimento e neste caso isto incendiou o país houve manifestações por todo o país anticlericais de uma forma violentíssima e no jornal a paródia o Rafael Bordal Pinheiro faz nas páginas centrais uma caricatura enorme um desenho enorme com o rapto da Rosa Calmon em que é um jesuíta com cara de macaco que a leva às costas percebem portanto a origem a origem que é essa o aproveitamento tão bem comercial dos novos líderes aparece aqui o Afonso Costa que vai fazer uma conferência sobre a lei da separação ao Porto e a fotografia medina do Porto homenagem desinteressada obviamente ao Afonso Costa ou a chapelaria moderna estão a ver imaginem se isto hoje acontecesse o José Agostinho Marques seria alvo de um processo em tribunal por abuso indivíduo de imagem em que aparece o Afonso Costa e o Bernadino Machado a conversarem e diz o Afonso Costa como só trato de economias compro na chapelaria moderna que serve bem por pouco dinheiro e diz o Bernadino Machado pois vou lá comprar visto ser o chique e não vender caro tem freguês vejam bem é evidente que isto nunca aconteceu isto é a utilização abusiva das imagens dos dirigentes partidários eleito o Manuel da Riaga cá está presidente da república este postal é muito curioso porque tem uma série de iconografia republicana uma rede frígio e os feixes de varas dos lectores que como todos sabem com a revolução francesa é um símbolo da cidadania da república e ainda hoje é um símbolo oficial da república francesa este é um caso interessante como o mesmo símbolo pode dar origem na Itália fascista e na França republicana os símbolos não têm culpa a swastika não têm culpa nenhuma de ter sido adotada por Hitler ela existia milhares de anos antes de Hitler existir o primeiro governo constitucional houve oposições contestações 1912 aqui está uma fotografia do Garcês de uma greve em Lisboa em que a polícia intervém junto dos grevistas ali junto à estação do Rocio as incursões monárquicas 1911-12 são caricaturas a de cima é do Alonso debaixo é do Rocha Vieira em que os monárquicos que invadiram o norte do país são ridicularizados cá está novamente o pai vacouseiro como burro os novos heróis heróis que não eram que não tinham grande importância não eram oficiais sequer como os defensores de Chaves enfim a avenida defensores de Chaves em Lisboa tem a ver com a defesa que estes republicanos fizeram de Chaves perante os ataques polérquicos o primeiro governo ao lado ditatorial na república se considerarmos que o governo provisório não o foi que foi o governo provisório da república governou sem haver um órgão legislativo autónomo portanto o governo provisório da república governou e legislou simultaneamente portanto podemos considerar que governou em ditadura aliás eles próprios publicavam decretos de decreto ditatorial portanto o termo ditatorial ou ditadura não tinha o caráter negativo obsceno que hoje lhe damos e aqui temos o Pimenta de Castro chefe de governo ali temos o regresso do Paiva Conceiro no tempo do Pimenta de Castro aqui em baixo o 14 de maio de 1915 que derrubou o Pimenta de Castro e vejam no postal de baixo a polícia forte antes e depois no 14 de maio a polícia desapareceu fugiu espavorida no 14 de maio de 1915 essa revolução em que houve mortos feridos bastantes este é um postal fotográfico dramático isto é ali na rua Nova do Almada desculpem na rua do Carmo em frente ao jornal da luta em que é um chefe da polícia que foi morto a tiro ter um grupo de presos que foram que eram conduzidos e saem o popular com uma pistola e matam identificado este chefe da polícia os bombardeamentos no Torreiro do Paço a partir dos navios em que atingiram colunas do Torreiro do Paço depois a guerra a entrada na guerra logo em 14 começa a haver uma certa mobilização a favor dos aliados este postal em que aparece o Zé Povinho viva a pátria viva o exército Portugal não está em guerra na Europa está em guerra em África mas aparece o Zé Povinho com as bandeiras dos aliados postais alusivos à aliança Luso-Britânica como eu referi há pouco Portugal lutou em várias frentes ali temos um postal setembro de 1914 com a expedição do Alves Roçadas e do Maçã de Amorim este postal em baixo é um postal do alusivo a Lalis e depois ao Soldado Desconhecido novos heróis que aparecem novos heróis agora Carvalho Araújo que como sabem morreu no Cássia Minas Augusto de Castilho possibilitando que um transporte de passageiros não fosse torpedeado o Soldado de Milhões aqui em baixo e no centro o Francisco Aragão o capitão Francisco Aragão herói de Naulila em relação ao qual houve uma grande confusão como sabem Naulila foi o primeiro ataque alemão no sul de Angola que não correu bem para os portugueses e o Francisco Aragão desapareceu e é anunciado a sua morte a imprensa em Lisboa anuncia a morte heróica do Francisco Aragão só que ele não morreu foi capturado pelos alemães e depois reapareceu quando os sul-africanos e os ingleses ocuparam Namíbia o sudeste-africano ele foi libertado e voltou a Portugal portanto é um herói mas é um herói vivo e não morto como se pensava até então a tentativa restauracionista da monarquia no norte a monarquia do norte este é um postal de milicianos monárquicos em Lisboa desculpem no Porto que foi depois atenção mas ele é publicado pelos republicanos depois da derrota dos monárquicos até uma fotografia tirada por eles no Porto e depois os republicanos pegaram na fotografia e puseram os inquisidores do Edenteatro naturalmente que eles não se autodesignavam de inquisidores e aqui em baixo durante aquele mês que vigorou a monarquia do norte a junta governativa presida pelo Pávio Conceiro mandou fazer selos bilhetes postais e selos fiscais mas que nunca entraram em circulação e este postal é um postal que junta precisamente o bilhete postal a emissão de selos e o selo fiscal mas nunca entraram em circulação de vez em quando aparecem cartas com selos destes circulados que são falsas percebem até hoje ninguém conseguiu provar que circulou de facto nos correios um selo destes o casamento de Dom Manuel II no exílio aqui estão quatro postais abusivos um deles é anterior no tempo em que ele era rei com a emissão de selos com a efigia dele mas apareceram postais monárquicos durante a república críticos vejam bem patrulha sem comando quer dizer uma crítica José Povinho olha para a confusão dos líderes partidários lá está o o Brito Camacho o António Jair de Almeida o Bernardino Machado isto é uma confusão o coronel Correia Barreto é uma confusão limpeza ao micróbio em que aparece a monarquia a limpar o micróbio republicano claro que isto é muito engraçado porque estas coisas repetem-se por esta imagem que estão aqui a ver existe uma anterior muito semelhante a esta mas ao contrário em que é a república que limpa os monárquicos percebem então ela varre os nobres o rei os padres etc e depois o outro postal também interessante é que o José Povinho com um cacete na mão ameaça os líderes republicanos que não se entendem estes postais são muito engraçados têm a ver com os pecados soberba vereza luxúria gula ira inveja cada um representado por um dirigente republicano claro quando se fala na gula do Machado Santos não é a gula de alimentos ele não era guloso de doces conventuais ou de presunto pata negra como lhe chamamos hoje não é outro tipo é gula política não é como se sabe ele ficou extremamente ressentido por tendo um papel que teve na rotunda e na promoção da guerra pública depois não ter desempenhado um cargo que ele julgava que devia que devia desempenhar isto é um velho problema é um velho problema dos políticos eles julgam-se sempre maiores do que são e julgam-se sempre merecedores demais do que lhes é dado e concedido o Machado Santos foi assim os três inimigos da alma o diabo é o Afonso Costa portanto ele é o mais odiado e o mais amado dos líderes republicanos e este é muito engraçado também este é um postal que tem uma ilusão dótica em que se vê há há contraluz e aparece ele a abrir e a fechar os olhos o Sidónio Pais estão a ver o Sidónio Pais em cima em que o Sidónio Pais em que o Afonso Costa até tem um terço na mão e está de mãos postas perante o Sidónio Pais este postal que é muito malzinho em termos gráficos de baixo entrada de valente saída de medroso tem a ver com um episódio em que o Afonso Costa viajava de elétrico ali na 24 de julho e o elétrico perdeu os freios perdeu os travões e ganhou uma velocidade enorme e entretanto a caixa elétrica rebentou e ele pensou que era um atentado e atirou-se para fora do elétrico então bateu com a cabeça numa pedra e ficou inanimado no chão estão a ver reproduz a queda dele e foi depois recolhido por populares que o encontraram desmaiado com a cabeça coberta de sangue isto foi uma coisa tremenda então este é um valente mas saiu cheio de medo cá está Afonso Costa equiparado ao Marquês de Pombal todos conhecem aquele quadro do Marquês de Pombal enfim aqui está o Marquês de Pombal a expulsar os jesuítas ou melhor Afonso Costa a expulsar os jesuítas o Sidónio bem nunca mais acabam os portais exaltando o Sidónio Pés nunca mais acabam portais fotográficos portais de todo tipo glorioso chefe de Portugal e este portal que é um portal fantástico desculpem-me só desculpem-me só que tive que ir a uma estante buscar uma coisa que faz falta este portal fixa talvez aquilo que ficou para a posteridade quando o Sidónio morreu é que ele terá dito como sabe ele foi assassinado na Estação do Recio e ele terá dito morro e morro bem salvei a pátria e durante décadas se escreveu isto vejam bem ele foi tão patriota que o último pensamento dele o problema é que neste número do Diário de Notícias do Centenário e era isso que eu ia ali buscar fui-lhe buscar bastante vem a explicação desta frase por um dos dois jornalistas que a inventaram e o jornalista acabou por dizer como é que surgiu isto eles assistiram aos últimos momentos do Sidónio Pais o Sidónio Pais estava moribundo correram vários nomeadamente cadetes para o amparar e o que é que ele disse não me apertem rapazes isto foi o que ele disse obviamente não é uma frase que fique para a posteridade então os dois jornalistas combinaram entre eles que isto não podia ser transmitido assim então um inventou morre e morre bem e o outro salvei a pátria então neste número do Centenário do Diário de Notícias um desses jornalistas explica como é que tudo foi feito estão a ver durante décadas e décadas foi tida como boa como verdadeira esta frase instabilidade política e social que se intensifica depois o almirante Canto e Castro que era monárquico é um caso curiosíssimo porque era um monárquico que foi presidente da república e exerceu o cargo de forma isenta e enfrentou a própria monarquia do norte a noite sangrenta com o assassinato do António Granjo entre outros mas depois também há aliás no ano passado que memorou-se o centenário da da viagem do Gago Coutinho Sacadura Cabral que foi apenas uma de várias viagens aéreas extraordinárias que se realizaram durante vários anos então temos uma iconografia também montes de portais estão a ver em que aparece o Gago Coutinho Sacadura Cabral o Pedro Alves Cabral sempre a referência ao Pedro Alves Cabral é uma nova descoberta do Brasil aquele bilhete postal em cima que tem um avião é muito engraçado porque o avião é de papel tira-se está está pulado há portais destes que aparecem sem o avião porque é bastante frágil o orçamento de Beires o Brito Pais as viagens para Macau as viagens para a Índia portanto há muitos bilhetes portais sobre as viagens aéreas bilhetes portais sobre educação e assistência na República no caso da Sociedade Promotora de Escolas em cima do Asilo de São João em baixo raros portais sobre mulheres mas alguns aparecem por exemplo aquele sobre Angelina Vidal em homenagem da voz da operária este com a Carolina Beatriz Anjos aliás houve agora há dois dias uma situação curiosa o Google fez uma homenagem qualquer à Adelaide Cabete e publicou a fotografia da Carolina Beatriz Anjos como sendo da Adelaide Cabete enfim fui no lapso mas há que ter algum cuidado com essas coisas mas atenção nem sempre Portugal era conhecido e representado com a exatidão no estrangeiro e se vê-se durante a Grande Guerra quando Portugal aparece a participar na guerra este é um postal japonês em que aparece aparecem vários líderes e aparece aqui em baixo o Teófilo Braga portanto isto é anterior naturalmente e a legenda em japonês é o Imperador de Portugal Teófilo Braga é o Imperador de Portugal portais sobre a guerra Primeira Guerra Mundial Ora estes dois bilhetes portais são um é americano aquele lá o alto é americano o outro é francês ambos repetem o mesmo erro é a bandeira porque neste caso temos aqui a bandeira da monarquia reparem estamos em 1917 estamos em 1917 e aqui temos a bandeira da monarquia aqui em baixo aqui está um Poilu um soldado francês portanto mas isto há muitos casos destes muitos casos destes este é um postal italiano de uma empresa de eletricidade de Milão em que aparece de facto a bandeira republicana com o 28 de maio terminou a Primeira República mas não o fim do postal ilustrado político agora com outras formas cá aparece o general Nunes da Costa comandante da tropa revolucionária este é um postal de 1930-31 pela República que é um postal de recolha de fundos para auxiliar os exilados e os preços políticos republicanos e mesmo depois com a ditadura militar e durante o Estado novo aparecem aparecem bilhetes postais este é do Jornal República com um célebre uma composição do Stuart Carvalhais e o outro é um postal clandestino do Socorro Vermelho Internacional portanto é um postal dos anos 30 também cuja venda revertia a favor dos presos políticos este é um célebre estudante que foi morto em 1931 no Porto naquela cidade que foi na Faculdade de Medicina quando a sacada ruiu e ele morreu e aqui é um postal já dos anos 40 de eleições livres em 1949 49 desculpa 49 sim as eleições do Nortum de Matos com um desenho do Pumar o desenho que estão a ver é do Júlio Pumar o outro é uma fotografia e aliás 5 de outubro de 1910 é um postal de 45 que estão bem com desenho de Júlio Pumar é o que estão a ver depois nas eleições apareceram normalmente com a fotografia dos políticos portanto podemos dizer que o bilhete postal ilustrado é uma realidade extraordinária em termos de quantidade e de qualidade que nos fornece múltiplas pistas para estudos de mais variado tipo e foi isto que eu quis partilhar convosco abreviando é muito aquilo que eu tinha para vos dizer mas penso que privilegiando as imagens e comentando-as penso que as coisas ficaram mais amenas e muito obrigado pela atenção muito obrigado nós claro e agora talvez pudéssemos haver então uma fase de algumas perguntas porque pode ser que haja algumas das pessoas a assistir estão aqui 11 no meu indicadas no meu computador 11 pessoas pode ser que haja alguma pessoa presente que queira pôr questões sobre esta enorme riqueza iconográfica que nos acaba de ser apresentada posso? Antes de mais boa tarde a todos boa tarde ao professor António Ventura meu professor também na faculdade já lá vão alguns aninhos o tempo passa eu sou sou que também colecionador de postais e postais não faço ou melhor a minha coleção não está vocacionada para a questão do postal político faço sobretudo peniche da construção natural e pronto e vai desaparecendo coisas não é quando faz um sítio vamos agregando tudo e a minha questão era se podia considerar o postal ilustrado político sendo um postal normal mas sendo descrito por exemplo por um preço político se podemos considerar isso um postal político ou continua como um postal ilustrado normal lá não vamos dizer eu não não considero quer dizer é político e não é digamos assim porque aparecem basta como todos sabemos havia censura a correspondência dos preços políticos e era naturalmente aparece muito carimbos peniche cachias etc portanto não é um bilhete postal ilustrado político no sentido que ter um conteúdo político mas tem uma conotação política digamos assim mas enquanto tal eu não incluiria nesse conjunto de bilhetes portais políticos digamos assim porque esses bilhetes portais políticos são aqueles que eu considero que tenha uma mensagem iconográfica política porque a imagem é fundamental por exemplo um bilhete postal de correios escrito por Afonso Costa não é um bilhete postal político naquela ascensão bilhete postal embora tenha um conteúdo político é outra coisa que eu incluiria esses portais aliás esses portais também tem outra uma outra característica que é o próprio carimbo a própria marca porque há colecionadores também desse tipo de marcas digamos assim tal como em relação à grande guerra ao colecionadores das marcas de censura censores de censura etc eu gostava de colocar uma questão ao professor que era quando começou a nível histórico a haver uma preocupação do colecionismo e do trabalho científico sobre o postal ilustrado vamos ver eu 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 creio que o colecionismo começou com o próprio bilhete postal mesmo em Portugal isto é mesmo no princípio do século as pessoas porque aparecem frequentemente álbuns dos anos 10 dos anos 20 com bilhetes portais portanto as pessoas começaram a colecionar os bilhetes portais naquela altura a questão é que eu diria que era um colecionar um juntar muitas pessoas até aparecem bilhetes portais escritos para pessoas no estrangeiro pedindo a permuta portanto eu escrevo um bilhete postal do Porto e outro escrevo bilhetes portais de Paris portanto não havia um grande critério depois começam a aparecer mais tarde os colecionadores de portais topográficos tem a ver com uma localidade pessoas naturais dessa localidade e que vão colecionando mas eu creio que há um momento deixem mais uma vez ver se é construtivo não sei onde está há uma exposição penso que foi nos anos 90 em Bragança 90 ou por volta de 2000 de um colecionador eu tenho o livro Algures mas agora não tenho aqui essas notas que tinha talvez a maior coleção do país de bilhetes portais ilustrados milhares e então a Câmara de Bragança organizou uma grande exposição e publicou um livro esse livro é a primeira tentativa digamos assim de sistematização e é um livro útil porque tem a descrição os editores porque depois há um conjunto de elementos que tem a ver com os artistas com os editores com os comerciantes porque muitas vezes quem edita é uma entidade e quem comercializa é outra e a partir daí eu penso que é relativamente recente em Portugal o colecionismo não vou dizer científico mas organizado de uma forma com a tentativa de se organizarem catálogos que não existem mas começam a aparecer depois começam a aparecer anos 90 para cá começam a aparecer esse tipo a nível regional mas é tudo provisório atenção como é que nós sabemos que uma coleção de postais está completa ou não mesmo que esteja numerada só uma hipótese é termos informações paralelas sobre isso eu coleciono de postais da minha terra Porto Alegre e a primeira coleção a sério digamos assim é de 1908 7 ou 8 foi publicado por um jornal Aplebe esses postais estão numerados 1, 2, 3 por aí fora mas no jornal aparece o número de postais perceba a coleção tem 20 postais pronto está esclarecido se nós tivermos essas informações de outra forma se não estiver numerado é mais complicado e depois há casos de reedições então nos anos 30 40, 50, 60 com a proliferação dos postais fotográficos estou-me a lembrar do Passaporte que foi o grande fotógrafo e produtor de postais aí é a grande confusão porquê? porque o que é que eles têm? eles têm a chapa têm a matriz a chapa esgotaram fazem mais esgotaram fazem mais e por vezes a aplicação é diferente não sabemos se é o mesmo postal é uma confusão enorme percebem? portanto estas coisas são sempre provisórias digamos assim mas nas últimas décadas houve uma evolução muito grande a este nível eu tentei também contribuir digamos assim com os dois livros que publiquei sobre os postais da república e depois com outros que publiquei sobre a grande guerra mas atenção aquilo não é exaustivo aquilo é uma amostragem uma seleção e é um ensaio digamos assim mas há muito a fazer continuando há alguma obrigação legal por exemplo como é o caso dos livros de ceder a alguma instituição a nível da impressão dos postais editados porque assim podia-se ter essa informação de confrontação não é? há alguma instituição neste momento que está preocupada em em colecionar guardar conservar no vístico uma obrigação legal a questão dos postais porque temos os livros temos a arte ou seja há instituições públicas com algumas obrigações neste momento sabemos que há colecionadores e vemos aqui casos eu conheço também pessoas que têm coleções fabulosas nomeadamente de Viana do Castelo ainda hoje vou estar com um amigo meu que é um colecionador tem inúmeros centenas de postais de Viana do Castelo mas há alguma obrigação legal para isto ou é meramente uma para além do trabalho científico ou do amadorismo uma arte porque isto é uma fonte de informação incrível não é? uma fonte de informação e estava aqui a ver aquele que trouxe por exemplo do Alto de Melgasse eu trabalho muito o Conselho de Melgasse nunca tinha visto esse postal e dá-me uma informação preciosíssima sobre determinados locais e a história de determinados locais até que ponto os investigadores poderão criar um grupo de trabalho que tenha e que obrigue os responsáveis da cultura e do património a dar e a valorizar mais o postal ilustrado pois vamos vamos não há quer dizer durante muito tempo havia uma obrigatoriedade do depósito legal tinha a ver com as publicações periódicas e com os livros mas não com o material não livro depois de 25 de Abril isso foi introduzido isso é difícil de controlar isso é difícil de controlar porque eu estou a pensar por exemplo nos panfletos nos folhetos nas brochuras aos milhares que é uma coisa muito difícil de controlar porque mesmo em livros falham vou-vos dar um exemplo vamos dar um exemplo este livro este livro que se chama o algarve visto por estrangeiros séculos 12 a 19 que é um livro luxuosíssimo que foi publicado em 2005 que é um livro como podem ver com lombada em pele etc uma coisa completamente este livro que eu organizei na altura não existe na Biblioteca Nacional porque a tipografia não o enviou para a Biblioteca Nacional eu tenho este exemplar que consegui arranjar para o entregar na Biblioteca Nacional se é um livro imaginem o que acontece com outros materiais não livro e já não estou a falar dos panfletos dos folhetos disso tudo e dos postais quer dizer a Biblioteca Nacional tem uma coleção de postais modesta mas significativa o Museu Militar tem uma coleção interessante de postais da Grande Guerra o Arquivo Histórico Militar também mas isto está tudo disperso depois há os colecionadores por todo o país quer dizer não há nenhuma instituição e por outro lado há livros publicados por todo o país a nível local que passam despercebidos eu penso que deveria haver um esforço para coordenar tudo isso ou pelo menos trocar informações porque como referiu é uma fonte fantástica para os mais diversos campos de estudo mas infelizmente nem sequer evidentemente um museu um museu do postais ilustrado existirá não? não mas devia existir ou pelo menos enquadrado numa numa qualquer entidade quer dizer existe existe em relação à fotografia isso sim não é? mas eu estou a pensar tão bem por exemplo aquele tipo de materiais publicitários não é? ainda por cima isso é um universo é uma coisa esmagadora quer dizer uma entidade que centralizasse isso tinha que ter recursos fantásticos não é? estou a pensar na na hoje em dia a propaganda política já não se faz muito a partir do papel mas fez-se e estou a pensar naqueles anos a seguir ao 25 de Abril os cartazes que se produziram tudo isso essas coisas foram desaparecendo porque a não ser particulares que guardavam por qualquer razão houve uma desvalorização desse tipo de materiais e é pena o José que pensei que para ele é que parece que tem ou guarda o que pode não é? guarda imensa coisa lá naqueles armazéns que ele tem sim sim vamos ver é importante o guardar mas mais importante do que isso é o organizar e disponibilizar isso é que é importante já agora também faço coleção de propaganda política desses anos que o professor agora estava a falar também foi começou com os pistais e como dei por mim já estava já estava e estou nesse mundo é verdade porque houve muito esteve muito em voga por exemplo os autoaculentes e muita gente colecionou autoaculentes muita gente colecionou pins emblemas e tudo isso portanto muita gente mas depois se quisermos vou-vos dar um exemplo agora se tiram agora vários livros publicados pela Assembleia da República um dos livros foi sobre o Adelina Mar da Costa e o autor o autor do livro procurou ter acesso a documentação e no próprio CDS não tem muita documentação da época percebe é compreensível porque era uma época muito como é que direi frenética e tudo as pessoas tinham mais que fazer do que estar a guardar papéis digamos assim mas isso é dramático para quem queira estudar porque sem fontes como é que nós podemos estudar a mim dá uma sensação de que não sei se se confirma mas claro com o desenvolvimento do digital todo este mundo analógico digamos assim tendeu a desaparecer não é? porque eu claro tenho 75 anos lembro-me de escrever muitas vezes postais de enviar muitas vezes postais inclusive até isso às vezes tinha um elemento de prestígio porque sei lá os meus pais nunca tinham ido a Paris escrever de Paris um postal para os meus pais era uma coisa assim que me dava uma certa categoria e tal mas de facto o postal também tem um aspecto curioso que é quando colocado dentro de um envelope coisa que eu comecei a fazer a determinada altura porque me envergonhava de escrever uma coisa que ia ser lida por toda a gente naquele trajeto entre a mim e o destinatário não é? mas isto é interessante também não é? Sim, sim, sim isso é verdade mas repare o caráter do postal é mesmo esse é a não confidencialidade contrariamente à carta daí os tais comerciantes do princípio do bilhete postal porem o carimbo da loja ou fazerem ou fazerem postais comerciais porque iam ser lidos por todos todo aquele que olhasse via a loja a marca etc mas é verdade isso é verdade posso também estão-me a ouvir? Sim, sim, sim gostava de facto também de agradecer ao professor Ventura é interessantíssima a comunicação enfim é difícil comentar objetivamente os motivos é evidente que eles falam por si próprios agora este elemento que o professor Vitor Jorge estava a levantar parece-me interessante objetivamente o portal ilustrado pode ser um documento histórico a vários níveis ao nível equilibrado como vimos com todas as suas relações políticas sociológicas etc ao nível do próprio conteúdo do suporte das mensagens que traz sejam familiares ou mais institucionais ou publicitárias ou o que seja mas também nesta dimensão importante que se poderia chamar uma certa antropologia das comunicações o portal ilustrado acabou ainda se vê em alguns quiosques não sei se com muita procura com motivos topográficos turísticos ou assim mas basicamente acabou porque a captação de imagens de um sítio que se visitava que há 40 ou 50 anos atrás a gente comprava postais para trazer uma recordação do sítio agora qualquer telemóvel barato produz uma imagem com similar qualidade provavelmente que a pessoa leva para casa e partilha e faz o que entender portanto acabaram os bilhetes postais como acabaram as cartas portanto o único correio que atualmente circula e poucos são faturas e publicidade e mesmo esses que da contendência a desaparecer naturalmente portanto e essa estas novas formas comunicacionais isso é uma coisa que me preocupa muito a nível da preservação da memória e dos arquivos vão trazer certamente consequências muito grandes e muito graves para o futuro por acaso ainda hoje no público de hoje há um artigo em que se aborda isso portanto a preservação há tipo de comunicações enfim institucionais políticas seja o que for que se fazia em papel ou noutros suportes agora no ambiente digital de forma paradoxal é de mais difícil que a conservação não é muitas coisas importantíssimas circulam por telefone circulam por e-mail e na prática não se guardam portanto eu preocupo muito o que é que vão fazer os historiadores daqui a 40 ou 50 anos com estas comunicações enfim tão rápidas tão baratas tão práticas mas de conservação que eu diria praticamente impossível não é não sei qual era como historiador da época contemporânea não sei o que a professora entende sobre este assunto é de facto uma situação complicada porque se a digitalização é importante preservar o que já existiu digamos assim eu estou a pensar por exemplo nas coleções de jornais que foram maltratados durante imenso tempo eu lembro na biblioteca nacional dos anos 80 final dos anos 80 nos anos 80 fotocopiavam-se as coleções de jornais eu me lembro de ver virarem as encadrenações dos jornais e saltarem folhas portanto era uma coisa inacreditável portanto aí digitalizar essas coleções para as preservar guardando os originais sim agora o problema é as coisas de hoje mas há outro problema ainda é que nós eu creio que ainda não temos a noção exata da durabilidade dos suportes isto é em relação ao microfilme sabemos que o microfilme é durável durante muito tempo um amigo meu nos anos 90 espera aí assim nos anos 90 digitalizou uma quantidade muito grande de portais e há uns tempos atrás verificou que estava que estava a perder-se todas essas digitalizações estava a desaparecer ele perdeu grande parte da informação que tinha guardado eu não percebo nada desses suportes de informática dessas coisas todas mas é uma coisa que eu coloco qual é a durabilidade é possível fazer neste momento é possível neste momento termos uma previsão porque em relação ao microfilme ele existe há décadas e sabemos que é durável é em relação a outros suportes como é que será não sei mas o que colocou há pouco é que de facto hoje em dia telefona-se e liga-se e manda-se o e-mail e acabou como é que o historiador daqui a pouco não sei quantos tempos reconstituir não pode reconstituir não pode reconstituir quer dizer os materiais que nós temos em papel não existem eu não sei o que é que vai ser o futuro mas não estou a ver grandes possibilidades daqui a por uns anos o historiador mesmo estou a pensar em coisas dos nossos dias episódios dos nossos dias coisas como é que ele pode estudar os contextos e os enquadramentos a partir de quê? de mensagens telemóvel que já não existem essas mensagens de e-mails que muitos deles poderão ser apagados claro que podem ser recuperados mas por quem? por quem? quer dizer hoje em dia é possível recuperar tudo isso mas num plano da justiça da investigação etc não é? mas como é que o historiador daqui por 20 ou 30 anos pode não pode? quer dizer eu não sei já cá não estarei mas não sei como é que as coisas vão correr não vai ser nada simpático digamos assim se hoje em dia com esse material todo que temos por vezes as coisas são complicadas o que fará sem esses materiais? o exemplo que deu do arquivo da Mória do professor Adelina Mário da Costa é ilustrativo é uma coisa com poucas décadas uma personalidade sobre o qual supostamente deveríamos ter imensa informação e previstos que ainda não é assim não é? e qualquer pessoa estou ligado a vários arquivos tenho também essa experiência e a administração também o que há 20 anos atrás se fazia com informações que não há tipo de registros que depois supostamente eram conservados agora faz-se por e-mail faz-se por telefone faz-se por coisas muito rápidas que efetivamente não deixam não deixam rastro e mesmo em relação à documentação de instituições mais antigas há uma experiência que qualquer pessoa nos arquivos tem quando se usavam livros encadernados enfim no século XIX ao princípio do século XX se fosse datas se fosse de contas se fosse o que fosse muitas vezes não houve qualquer acidente nem tragédia o livro conserva-se quando se passou a passar de livros encadernados para dossiês não é? nas câmaras de muitas instituições já não se preserva tanto não é? porque os papéis estragavam-se reaproveitavam-se as pastas etc. etc. que agora nem isso temos portanto não sei se daqui a poucas décadas não muitas há poucas décadas a memória não vai ser substituída pela sua representação ou algo pior ainda não é? mas pior do que isso é em muitos casos fazer-se a digitalização e destruir-se os originais sim, sim, sim porque é uma coisa tremenda porque sabe desmaterialização claro quer dizer são aqueles eufemismos que utilizam agora para destruição porque repare vamos imaginar que se os suportes onde essa informação foi guardada se perdem por qualquer razão já não há originais não se pode repetir essa desmaterialização porque a desmaterialização foi total e completa tanto real como virtual é muito complicado os suportes é o que se chama obsolescência enfim desses próprios suportes quer dizer quando se gravava em disquetes mais tarde teve que se passar para CDs depois teoricamente CDs para DVDs agora já não anda a haver DVDs tem que se passar para outro suporte qualquer não é? que daqui a 5 anos ou 10 vai estar obsoleto e já não se pode abrir em máquina nenhuma portanto e os custos e mais e a outra experiência qualquer um de nós deve ter quando abrimos um CD que gravámos com qualquer coisa há 10 anos atrás há uma certa probabilidade o computador não reconhecer e acabou eu diria-me que em estatística em 10 ou 15 CDs há um ou dois que variaram e nem sabemos o que é que lá tínhamos portanto não são suportes estáveis os suportes instáveis são caríssimos obrigam uma replicação periódica e poucas situações têm capacidade de o fazer naturalmente sim isso aconteceu há uns tempos atrás um CD que eu tinha com imagens de gravuras da coleção do Conte da Barca de Braga da Boteca Pública de Braga e quando vou ver o CD a maior parte das gravuras já não estavam desapareceram não estão lá não há por aí simplesmente às vezes desapareceram ou seja talvez tenham permanecido um quarto das gravuras que estavam lá não sei o que é que aconteceu muito obrigado achei muitíssimo interessante efetivamente eu também agradeço imenso claro isto era um assunto que dava para ficarmos aqui imenso tempo só gostava de dizer que hoje somos confrontados creio eu com precisamente esta questão da perda da 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 nossa insuficiência radical nós queremos de facto ser o mais rigorosos possível ir o mais possível à totalidade da documentação confrontar encontrar a chamada verdade entre aspas que já apanho aspas mas o que se passa é que eu por exemplo como provavelmente o professor sabe dediquei a maior parte da minha vida ao estudo da pré-história e até fui muito motivado por sociedades das quais não temos qualquer documentação escrita mas essa própria escassez acabou por me convencer de que a escassez é também uma riqueza porque não nos permite começar a efabular facilmente sobre nada o mesmo no sentido oposto acontece com a abundância se eu tiver uma abundância muito grande de fontes ou de elementos ou até de livros ou de documentos ou seja do que for eu vejo-me na contingência das duas uma ou estou integrado numa instituição fantástica quase que megalómana onde há imensa gente a trabalhar uma equipa ideal etc ou então no fundo no fundo a grande maioria das coisas nunca são estudadas nunca são lidas nunca são aprofundadas sobretudo se pensarmos que aprofundar verdadeiramente qualquer coisa é um descascar de camadas sucessivo por exemplo eu só dou este exemplo não queria monoculizar nem estar em incomodar mas ultimamente eu pouco leio ficção mas ultimamente dei-me a ler a cidade do Lices da Tio Linda Gersão para escrever qualquer coisa que não fosse só repetir o que já está dito ou analidades ou fazer uma sinopse e eu li o livro três vezes mas tenho certeza que se fosse ler uma quarta vez eu encontrava outras coisas porque é típico e próprio de um grande escritor ele em brincar toda aquela tessitura narrativa de uma maneira tal em que factos históricos ou factos lendários a Lisboa do Lice etc que nunca ouve cá isso etc estarem todos imbricados com uma narrativa inventada mas lá está a velha problema que é isto até me lembra um e agora é a última coisa que eu digo para não estar em incomodado lembra-me um cineasta russo que começou por fazer documentário porque queria atingir a verdade queria queria fazer qualquer coisa entre aspas científico sobre certas realidades que via que observou e depois chegou à conclusão de que era melhor fazer ficção porque através da sua capacidade de reconstituição imaginativa ele conseguia capturar melhor isto tem muito a ver com a questão da história com o problema teórico da história ele conseguia capturar melhor a realidade do que se fosse entre aspas positivisticamente juntar tudo o que era documentos ou seja isto no fundo é para concluir o seguinte parece-me que é preciso um certo esquecimento e uma certa experiência da perda para verdadeiramente valorizarmos aquilo que temos não sei se isto suscita algum interesse pela parte do professor e pela parte dos meus colegas eu creio eu creio que sim mas posso dar um exemplo da minha experiência próxima fiz um livro que se viu agora há pouco tempo sobre o Nuno Rodrigues dos Santos na Assembleia da República a questão fundamental quando temos um projeto desse tipo é ver a matéria-prima com que materiais são fundamentais os espólios pessoais são fundamentais tratando-se de figuras muito relevantes é muito complicado fazer uma obra desse tipo mas muitas vezes estamos perto de uma figura muito relevante mas em relação à qual existe pouca documentação e poucas fontes isso já aconteceu até mesmo nessa coleção do Parlamento encontramos algumas obras sobre figuras relevantes e depois ficamos como é que direi desiludidos com a leitura da obra porque a obra não tem grandes fontes isso aconteceu com pessoas cujos espólios pessoais já não existem foram destruídos ou se perderam etc então não se podem fazer omelete sem ovos se tivermos ovos fazemos omelete se tivermos muitos ovos podemos fazer um omelete mais encorpado então na altura eu verifiquei que uma parte dos espólios estava na efémera fui lá fui a conheço o Peixeira há muitos anos fui a Marmoleira aquilo é uma coisa gigantesca digamos assim em que ele próprio não sabia onde é que estavam algumas das coisas e outras que estavam digitalizadas na net ele não sabia onde estavam os originais mas pronto mas depois a sorte é que a família tinha conservado o fundamental do espólio e foi isso o que me salvou digamos assim foi uma quantidade de documentação fabulosa e depois também era uma pessoa que fazia cópias das cartas que escrevia que é uma coisa também que não é muito vulgar mas como advogado que era mesmo as cartas particulares eles faziam cópias não todas mas muitas portanto preservar essa documentação é fundamental os espólios pessoais são fundamentais muitos deles perdem-se porque as pessoas não dão valor de vida é uma questão complexa digamos assim eu sou muito sensível a elas porque eu sou daqueles enfim é um bocado fora de moda mas sou daqueles que pensa que a história se faz a partir de fontes quase quer que elas sejam o Dr. Vitor falou há um bocado na questão da pré-história pois as fontes são outras mas há fontes há escritas mas há outras portanto a história se faz com as fontes e penso que a preservação dessas fontes é fundamental em termos da nossa memória da nossa identidade tudo isso enfim vamos ver muito obrigado não sei se neste momento não houver mais ninguém e não vamos incomodar talvez mais o professor António Ventura que nos deu aqui uma das melhores palestras a que já assistimos na nossa na nossa associação o que já era previsível com certeza mas temos que lhe agradecer muito e agora com o vídeo vamos poder pelo menos durante uns tempos enquanto ele não for sujeito a esta degradação das fontes atuais vamos poder rever tudo aquilo que nos disse explicou não é? não sei se os meus colegas estão de acordo em agradecer ao professor e em concluir a sessão Ok Vitor vou dar por sejada então vou parar a grana sessão muito obrigado